Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gê aqui do canal Family Games trazendo mais um vídeo de GTA Online. E você já sabe, se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Comenta, compartilhe com seus amigos e já vai deixando aquele like maroto aqui no vídeo para fortalecer o canal. No vídeo de hoje vamos fazer Merge Car to Car, então segue passo a passo aí comigo. É um glitch solo, simples, está funcionando, então não perde tempo e vamos lá para os requisitos. Você precisa ter a arena e na sua arena você precisa ter a oficina. Dentro da oficina você precisa ter o RC Bandito, ele não precisa ser mod, beleza? Eu estou aqui em uma sessão apenas por convite e a minha mira está mira livre. Então vai lá no modo história, já muda sua mira, tá? Porque a gente vai precisar seguir o amigo com um modo de mira diferente. Você também precisa mudar a sua restauração. Pode deixar em qualquer outro lugar que não seja arena. Pode deixar na boate, no complexo, em qualquer outro lugar. Menos aqui na arena, beleza? Aqui no andar da oficina eu tenho esse ELEGE personalizado. Eu quero passar a tonagem dele, especificamente eu quero passar essa roda. Essa roda é lá da Bennis e eu quero passar ela aqui para o meu Kuruma. Então eu já deixei aqui o meu ELEGE e deixei aqui o carro que eu quero passar a tonagem. No caso, eu quero passar a roda do ELEGE aqui para esse Kuruma, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos encostar aqui no RC Bandito. Assim que aparecer a opção de dar seta para a direita, a gente vai desconectar a internet. Não vai aparecer aqui para vocês porque eu não tenho uma placa de vídeo. Mas já deixem aí no esquema, é só ir em configurações, rede. E já deixe aí o cursor em cima de desconectar a internet. Aperta a seta para a direita e desconecta a internet e conecta novamente. A gente vai lá para o modo história. Chegando aqui no modo história, a gente confirma esse alerta e vamos aqui carregar o modo história. Chegando aqui no modo história, vamos rapidamente em GT Online e criar uma sessão apenas por convite. Já restaurei aqui na minha boate e agora eu vou me dirigir lá para a minha arena. No caminho, eu posso estar pegando carro de NPC, posso estar aí solicitando veículo pessoal. Não tem problema, beleza? Então agora a gente vai lá para a nossa arena. Chegando aqui na nossa arena, eu vou colocar para entrar no andar da oficina. Agora eu vou me dirigir até o veículo que eu vou usar para passar a tunagem. Aperto seta para a direita e ele não vai aparecer aquela texina indo lá para o mecânico. Tem que ficar assim ele aqui na vaga que ele estava. Faço qualquer modificação no veículo e vou colocar para vender. Assim que eu confirmar para vender, eu vou seguir o amigo com o modo de mira diferente. Confirmo o primeiro alerta e cancelo o segundo alerta. Feito isso, aperto o triângulo, saio do carro e agora eu vou entrar no carro que vai receber a tunagem. Aperto R2 e a gente vai sair aqui fora. Automaticamente o carro já pega a tunagem do meu ELEGE RH8. Ou seja, estou com o Kuruma com as rodas Bennis. Agora para salvar o veículo, ele não entra aqui na garagem. Você simplesmente sai do carro, o carro desaparece e a gente entra novamente no andar da oficina. Feito isso, aqui já está o meu Kuruma com as rodas Bennis. Ou seja, o meu Kuruma agora é um mod. Esse glitch está muito fácil de fazer, então aproveite. Lembrando a vocês que também pode passar a estampa, mas não são todos os veículos que aceitam estampa, beleza? Galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixe aquele like maroto aqui no vídeo para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve e ative o sininho das notificações. Não esquece de fazer uma visitinha nos nossos canais parceiros. O link está na descrição. Eu fui galera! Se inscreva no canal. E aí Obrigado.